Ah, nada como uma boa noite de amor pra recarregar as energias. Oh, né, me diga. Se não fosse o meu rei, eu nem sei como eu teria energia pra aguentar as minhas responsabilidades de rainha. Pra sua infelicidade, eu preciso ir. Estou me aguardando na sala do trono. Tenho decisões importantes a tomar. Medidas que vão melhorar em muito o bem-estar. Do povo de Jericó? Lógico que não. O nosso. O seu e o meu. Bom dia, minha rainha. O que a senhora deseja? O que podemos fazer para tornar seu dia perfeito? Frutas? Um bombonho perfumado com ervas e flores da Babilônia? Uma massagem relaxante? A única coisa que pode salvar o meu dia é a cabeça daquela prostituta. Como? Eu não vou descansar enquanto eu não der um fim naquela mundana chamada Rabe. Ela não perde por esperar. Só olhar não vai levar a comida pra sua boca. Estou sem fome, minha mãe. E daí? Tem que comer assim mesmo. Não é porque você é a mulher feita que eu não vou mais cuidar de você. Ai, minha mãe. Eu nunca queria ter deixado de ser aquela menininha que te ajudava aqui na cozinha. Você sempre dava um jeito de escapulir pra ir brincar na rua. Filha, não adianta tentar esconder de mim. Estou vendo que você está aflita. Anivia seu coração comigo. Vamos, vamos. Tem um homem gostando de mim, minha mãe. E ele queria que eu fosse embora com ele pra construir uma vida nova longe daqui. E você não aceitou? Por quê? Eu quero uma vida nova sem minha mãe. Mas não com esse homem. Sem o homem que eu amo. Sua tonta. Acha mesmo que algo assim vai dar certo? Esqueceu quem você é? Você não vale nada, Rabe. Nunca vai ter uma família, um marido. Rorias. O que você merece é o que você já tem. Essa solidão desgraçada e o desprezo de todos. O que foi? Falei alguma mentira? Mulheres. Sinto muito, filha. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Ele não passa de um grosseirão. Se preocupe não, minha mãe. Eu já estou acostumada. E eu sei que meu pai está errado. A minha vida vai mudar. E essa é a minha, não. A minha é da senhora, dele, da família toda. Nunca me pôs de tanta certeza. É mais que certeza. O que eu tenho, minha mãe, é fé. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Eu não tenho ouvidos às amarguras do seu pai. Tchau, tchau.